Ovo cozido não tem que ser tudo igual e hoje eu vou te provar isso. Numa panela com água fervendo a gente vai colocar um pouquinho de sal e vinagre e vai colocar os ovos em temperatura ambiente pra cozinhar. A técnica aqui é importante, porém muito simples. Água fervendo, ovo em temperatura ambiente, coloca o ovo conta de 6,7 minutos pra cara cozida e gema ainda mole. Aí depois coloca tudo numa bacia com água com gelo e espera 15 minutos pelo menos pra depois descascar. Vamos pra nossa marinada. Gengibre, alho, picadinho e agora tá na hora de descascar o nosso ovo. Depois que os ovos ficaram bastante tempo no espalho de gelo, é hora de descascar o ovo com delicadeza. Ele vai ficar todo marcado e vai ficar feio. No recipiente com tampa a gente vai colocar os ingredientes que estão na descrição desse vídeo pra fazer a nossa marinada. E se precisar substituir, não fica perreado. É só comentar aqui ou me mandar por DM. Coloca os ovos aí dentro e deixa pelo menos 8 horas na geladeira marinando e eles vão ficar assim, iguaizinhos os do restaurante japonês. É ótimo pra comer com macarrão, com arroz ou numa sopa. Gostou? Me segue pra mais dicas.